A malta de 2,5m desde 2,5m vem atrasado. O que veio de 1,39m foi em dupla, 52m com 64m, agora vem o 64m. 2,33m. 2,33m. Onde foi para Faro, foi em dupla, 52m com 64m, porque o 52m foi fazer o serviço da promoção. E de manhã não foi suprimido nenhum.